É um dos ataques que esse governo golpista está aplicando no povo brasileiro. Então a ideia de estar aqui não é só defender o NSS, mas é sim defender todos os direitos dos trabalhadores que foram conquistados durante um longo período e que esse governo agora está afim de, num projeto dele, desviar e tirar todos esses ganhos sociais. Nós estamos preocupados não só com nós, os trabalhadores atuais, como preocupação com nossos filhos, com nossos netos, que no futuro não exista uma Previdência, a gente não tem um órgão para poder recorrer a isso. Ocupa tudo! O alvo da vez foi o prédio do INSS aqui no centro de Porto Alegre. A ocupação é organizada pela Frente Gaúcha em defesa da Previdência Social, composta por militantes de diversos movimentos sociais. Quem está aqui dentro, desde a manhã de segunda-feira, é contra a extinção do Ministério da Previdência Social e a iminente reforma da Previdência. O Canal Paralelo veio aqui entender o que essas pessoas daqui e os trabalhadores em geral têm a temer. A ocupação do prédio da Previdência é para a gente chamar a atenção do governo, atual governo, interino que está aí, e chamar a atenção da população, porque a população em si não se deu de conta ainda que o Ministério da Previdência terminou. Hoje ele está junto com o Ministério da Fazenda. Então, o que a gente quer? A gente quer que o Ministério da Previdência seja dos trabalhadores, que não abriu mãos de direito nenhum, então a gente está chamando a atenção com essa ocupação para que a sociedade em si venha a discutir a Previdência como um todo para toda a população. Parece até meio estranho, uma pauta que vai me atingir daqui a um tempo, mas se a gente começar a liberar e se a gente começar a deixar esse atual governo agir do jeito que ele vai agir, ele vai tirar toda a construção e todos os ganhos que a gente teve socialmente para a classe trabalhadora. É o Ministério que cuida das pessoas com acidente de trabalho, é o Ministério que cuida das pessoas com doenças ocupacionais. Bom, só por isso já é motivo suficiente para a gente estar aqui. E essa decisão de entrar aqui é uma decisão de entrar, ocupar e só sair quando a gente retomar a Previdência Social. E com certeza a questão da extinção do Ministério da Previdência é a extinção dos direitos dos trabalhadores, que é o caso da aposentadoria hoje que está sendo discutido. Então, no momento que não tem um órgão governamental que represente a classe trabalhadora na questão da Previdência e das aposentadorias, fica complicado de saber qual é o rumo que a coisa vai tomar. Vão achatar o salário mínimo, vão pagar menos para os aposentados. E como a parte econômica ficou no Ministério da Fazenda, eles podem adotar o sistema sartório. Alegar que não tem dinheiro, se não tem dinheiro, não paga. Então, a gente vê que esse governo não está preocupado na questão da classe operária, dos trabalhadores em si. Ao instituir a idade mínima, o filho do patrão, filho do empresário, do rico, ele vai para a faculdade, ele se reforma e aí começa a trabalhar. Lá pelos 25, 30 anos. Portanto, vai contribuir com 30, 35 anos para se aposentar. O filho do pobre, do operário, do trabalhador, ele começa a trabalhar com 14, 15 anos. Ou seja, mais uma vez, o filho do pobre vai trabalhar para pagar a aposentadoria do rico. Nós não podemos concordar com isso. Eu acredito que a reforma da Previdência é uma ideia com o governo Temer totalmente diferente de uma ideia se viesse do governo Dilma. E da forma que está sendo colocada por esse governo, que a gente acredita que o governo Dilma não seria, é da forma assim, é no atropelo, é sem discutir com a sociedade e colocar a reforma daquilo que a classe política pensa. Ela não está preocupada com o que a classe trabalhadora pensa. Com o povo que está vindo aqui, a gente está entregando um panfleto, explicando as razões, conversando com eles. Então, o pessoal que está vindo aqui, a gente encaminha para uma outra agência do INSS, conversamos com eles e o pessoal está compreendendo. Porque a gente tentou, nessa ocupação aqui, não afetar o mínimo possível a população. E a gente atingiu uma parte administrativa aqui que, com certeza, atinge mais a Previdência do que o usuário da Previdência. A gente tenta conversar, tenta explicar, tem uns, muitos que não compreendem mais, mas vão compreender que isso não é só a favor a nós, a favor a todos. O enfrentamento, as ocupações, a luta de classe que nós temos que fazer vai garantir que a gente possa recuperar o nosso país. Esse governo golpista tem que devolver ao povo brasileiro o Ministério da Previdência para que ele cuide da camada mais necessitada no nosso país.